Malaô Nhaô Malaô Nhaô Malaô Nhaô Malao 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 Amu ama ria de bom, amo ama ria de mana Amu ama siri zama, amo ama ria de mana Amu ama ria de bom, amo ama ria de mana Amo ama, fulvali moana Amo ama, sem moana Amo ama, se que tu me quer pra elear Amo ama, se que tu me quer pra elear Amo ama, se que tu me quer pra elear Amo ama, se que tu me quer pra elear Amo ama, se que tu me quer pra elear Amo ama, se que tu me quer pra elear Amo ama, se que tu me quer pra elear Amo ama, se que tu me quer pra elear Amo ama, se que tu me quer pra elear Amo ama, se que tu me quer pra elear Jesus Cristo de Nazareth Maria de Torre e a fé de mim Uma nova pessoa Meu irmão, minha sœur Tu as de beiras coituras Bem-habitadas Tu vai à l'église Tu dão as ofrendas Tu soutenhas os homens de Deus Tudo isso é bom Mas Jesus quer teu coração Sim, tu lhes do coração E tu veras de qual ele é capaz Ai, ai, ai Aquei que cuerlo a voz ao Mourinho Ai, ai, ai Aquei que cuerlo a voz ou Mourinho Ai, ai, ai Aquei que cuerlo a voz ao Mourinho Ai, 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 eu quero a voz e segue E ai, eu quero a voz e segue 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 Eu quero a voz e segue